Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Batismo Olá Luciano e amigos do canal. Espero que todos estejam bem. Minha história começa antes mesmo do meu nascimento. Minha família é muito conservadora. Então, quando minha mãe engravidou, apesar de já ter 31 anos, meu avô quis expulsá-la de casa. No entanto, ela nunca chegou a sair de fato devido à intervenção da minha família. Minha mãe conta que toda a sua gravidez foi um mar de lágrimas. Meu avô nem sequer se dignava a olhar para ela. Ele a tratava com desprezo, pois na visão dele, ter uma filha solteira e grávida era uma desonra para ele como pai. Ele muito mal falava com ela e, segundo a minha mãe me conta, ele chegou a dizer que ela havia morrido para ele. Minha mãe ficou na casa dos pais e irmãos ainda por cerca de três meses depois que eu nasci. Ela começou a trabalhar como professora no que anos depois seria a escola onde eu me formei. E eu era cuidada por meus tios e a minha avó, que se afeiçoou rapidamente a mim, ao contrário do meu avô, que fingia que eu não existia. Minha mãe contava que chorava ao ver que ele nem mesmo queria me olhar. Eu não tenho certeza exatamente quando aconteceu, mas um dia ele começou não só a me olhar e a cuidar de mim, mas também a me pegar no colo, a brincar comigo e me dar alguns presentes como sua primeira neta. Luciano, quando eu tinha aproximadamente um ano e meio, meu avô foi internado no hospital devido a uma complicação no coração, e colocaram um marca-passo nele. Meus tios falam sobre a insistência do meu avô em que eles me levassem ao hospital para vê-lo, mas a minha mãe se recusava, não por rancor, mas porque eu era uma criança um pouco doente na época e ela tinha medo de que eu pudesse pegar alguma coisa mais grave. Passados alguns dias, meu avô recebeu auto e foi levado de volta para casa. Naquele dia eu não estava lá, eu estava na casa do meu pai, porque era o dia em que eu o visitava. No dia 27 de maio de 2002, meus pais acordaram às 6 da manhã com um acesso de tosse que eu tive do nada. Eu não estava doente, mas não havia maneira de controlar, eu continuava tossindo e eu chorava sem parar. Depois de alguns minutos, eles conseguiram me acalmar e a tosse parou, mas ao mesmo tempo o meu avô faleceu de um ataque cardíaco, exatamente naquele mesmo dia às 6 horas da manhã. Minha família acredita até hoje que eu previa a morte do meu avô, mesmo sem estar presente, devido ao carinho que ele tinha por mim. Mas a história não termina por aí. A coisa mais estranha aconteceu após o funeral. Eu não apenas chorava e sentia a falta do meu avô, mas eu comecei a ficar muito mais doente do que o normal. Como eu disse, eu era uma criança um pouco doente, então eles começaram a me tratar pensando que era alguma infecção. No entanto, eles se preocuparam de verdade quando me levaram a vários pediatras, eu tomei diferentes medicamentos e nada parecia funcionar para me aliviar. Luciano, eu tinha febres altíssimas por 4 dias seguidos, o que deixava meus pais temerosos pelo pior. Desesperados, eles foram até uma paróquia para que o padre me desse sua bênção. Meus pais contam que contaram ao padre sobre a morte do meu avô e a ligação que ele tinha comigo. Então, ao meu ver, ele perguntou diretamente se eu estava batizada e meus pais responderam que não. Ele os alertou urgentemente para me batizarem, pois ele pressentia que algo não estava certo e ele afirmava que após o batismo, tudo cessaria, pois a proteção de Deus me ajudaria a superar o que quer que estivesse tentando tirar a minha vida. Minha família é muito religiosa, então eu tive um batismo muito simples e preparado em questão de dias por urgência na mesma paróquia. As infecções, as febres e as outras doenças desapareceram em pouco tempo e desde então, durante a minha infância, raramente eu fiquei doente. Amigos, tudo pode ser um conjunto de coincidências, mas minha família conta essa história a cada aniversário da morte do meu avô e afirma que ele chegou a me amar tanto que formamos um vínculo inquebrável e por isso eu fui a primeira a sentir que ele estava partindo. Até hoje minha mãe diz que eu fui a única que conseguiu quebrar o coração de pedra do meu avô, um homem que tinha uma mente bem fechada para o mundo e que acreditava que ainda estava vivendo em seus tempos de criança. Meus pais também dizem que mesmo após a sua morte, ele me amou tanto que provavelmente ele desejou me levar com ele para estarmos juntos eternamente. Graças a Deus, ele nunca conseguiu. Os Cães de Olhos Vermelhos Olá, Luciano. Antes de tudo, é um prazer ter a minha história apresentada no canal. Eu espero que os inscritos gostem do meu relato. Eu tenho algumas histórias que não considero fortes, mas que de alguma forma eu lembro até hoje por elas serem bem estranhas. Esse relato aconteceu exatamente na época em que eu estava cursando o ensino médio e, adicionalmente, eu tinha que trabalhar nos fins de semana em uma loja de vendas de roupas como ajudante de carga e, às vezes, na própria venda desses produtos. Em um determinado momento, eu fui convidado para uma festa de aniversário de um colega de trabalho nesse lugar. Bebemos e o tempo passou voando enquanto nos divertíamos. Eu me lembro que naquela noite estava realmente muito tarde quando eu saí da festa e, para piorar, eu tinha tomado algumas doses de tequila, além de vários copos de cerveja. Eu não estava totalmente embriagado, mas também eu devo reconhecer que eu não estava em meu estado normal. Felizmente, a pessoa da festa me disse que eu poderia usar a bicicleta que usávamos para o nosso trabalho, já que ele tinha permissão para ficar com ela o tempo todo. Naquele momento, eu pensei que não queria mais uma responsabilidade, mas a verdade é que eu não queria ir a pé do centro da cidade até a minha casa e, então, eu aceitei levá-la. Infelizmente, a bicicleta tinha um problema na corrente e eu não conseguia pressionar o pedal com força, pois a corrente caía com qualquer movimento mais brusco. Apesar desse inconveniente, eu sabia que chegaria mais rápido em casa e, durante o trajeto, eu consegui percorrer algumas quadras sem esse problema, pois eu desenvolvi um certo ritmo ao pedalar que me permitia me mover a uma velocidade decente sem precisar acomodar a corrente. Em circunstâncias normais, o trajeto não teria significado nenhum, mas eu precisava passar por dentro de um cemitério e algumas ruas antes me veio à mente de que eu não queria ter que parar e ajeitar a corrente da bicicleta na frente daquele lugar, pois lá era muito assustador e eu não gostava de passar por ali nem durante o dia. Imagine aquelas horas da madrugada. O cemitério tinha dois acessos do mesmo lado. Um deles levava diretamente às sepulturas e a entrada principal levava uma capela iluminada onde eu poderia desviar para as tumbas dos dois lados. Infelizmente, com o incrível azar que eu tenho, eu perdi o ritmo da pedalada, dei um chute muito brusco e a corrente caiu exatamente na entrada onde não havia iluminação. Quando eu vi que a corrente havia caído, eu desci e imediatamente tentei colocá-la, mas a iluminação e as doses que eu tinha tomado não me deixavam ajustá-la adequadamente e eu comecei a ficar nervoso. Eu olhava repetidamente para os túmulos esperando ver algo, mas não sei se por causa da escuridão ou do meu estado etílico, eu não vi nada. Como eu não conseguia acomodar a corrente, eu decidi recorrer ao meu sentido do tato para sentir a engrenagem entrar nos orifícios da corrente. Quando eu me assegurei de que elas estavam no lugar, eu subi na bicicleta e senti um grande alívio, e então eu continuei. Ao passar pela entrada principal, eu simplesmente virei e entrei como se algo me chamasse. Eu não sei se era curiosidade ou algo mais inexplicável, mas eu me virei. Então, Luciano, foi quando eu vi três cães negros com os olhos de um tom vermelho carmim muito sombrio. O curioso é que a escuridão que os envolvia os fazia parecer feitos de fumaça, totalmente, porque pareciam que seus pelos se moviam como uma fogueira acesa. Nesse momento, eu justifiquei aquela cena como uma ilusão por causa do que eu tinha bebido, mas depois de passar pela entrada, eu olhei e vi os cães atravessando a grade e se posicionando no meio da rua, onde eu ainda podia ver os seus olhos vermelhos me encarando. Eu pensei que eles tentariam me perseguir ou ao menos latir para mim, mas eles não fizeram nada disso. Por sorte, a corrente não caiu mais e eu pude seguir o meu caminho até casa, agora muito mais assustado do que quando eu entrei. No dia seguinte, eu passei pela mesma entrada de bicicleta e observei que era impossível um cachorro passar por ali, ainda mais com o tamanho que eles tinham. Alguns amigos me disseram que poderia ser uma ilusão, mas a verdade é que eu nunca saberei. Eu tenho outras histórias e espero que você possa contá-las em seu canal que eu considero um dos melhores da internet. Mais uma vez, muito obrigado. A mulher que acabou com a minha vida Olá, Luciano. Eu gostaria de compartilhar a minha história. Você pode usá-la da forma como quiser. É uma história um pouco longa que carrega consigo várias experiências. Eu não saberia dizer se são paranormais ou se são outra coisa mais explicável, mas ao longo da minha vida, eu vivi eventos que eu preferia que nunca tivessem acontecido. Eu vou começar contando algo que aconteceu quando eu tinha sete anos. Eu tenho memórias vagas de ver coisas que quando eu fechava os olhos pareciam formas abstratas. Às vezes, essas memórias vêm à mente como uma pele mutilada, uma carne rasgada ou coisas do tipo. Desde então, eu tenho problemas com episódios de paralisia do sono, onde eu sempre acordava gritando e chorando por causa de uma mulher que constantemente estava presente quando isso acontecia. Eu nunca pude ver o seu rosto. Ela se apresentava como uma forma borrada e deformada. O problema era tão grave e pelo que minha mãe me conta porque eu não me lembro bem, ela teve que começar a me levar a um psicólogo. Graças a essas terapias, eu comecei a melhorar, eu dormia melhor e aos poucos eu parei de ver e sonhar com aquela mulher. E isso foi assim até eu completar 11 anos. A partir daí, eu me lembro de tudo com clareza. Em casa, havia uma janela que dava para o quintal onde havia uma grande árvore de goiabas e outra de limão. Eu me lembro perfeitamente de que comecei a ver novamente essa mulher, mas agora ela estava em pé na copa das árvores, me chamando. E aí o problema começou de novo. Junto com minha irmã, começamos a ouvir passos em nosso quarto e várias vezes sentimos que alguém se sentava na nossa cama. Com o tempo, nos acostumamos, ou melhor, minha irmã que era mais velha chegou à adolescência e parou de perceber ou acreditar naquilo. Eu não sei como chamar, mas eu recomecei com a paralisia do sono, pesadelos e a sentir coisas que os outros não sentiam. Eu me lembro de noites em que eu experimentava tanto medo que eu não conseguia dormir sozinha. E isso foi assim por muito tempo, até que aos 17 anos novamente eu parei de vê-la. Durante muitos anos eu vivi em paz e depois, aos 22 anos, eu casei e engravidei e fomos morar com a minha sogra. Vocês não vão acreditar, mas desde que eu entrei naquela casa, por alguma razão, eu senti como se algo tivesse sido ativado e novamente eu comecei a ver, a viver e a ouvir coisas. Durante toda a minha gravidez, eu sonhava com aquela mesma mulher da minha infância. Ela ameaçava levar o meu bebê e uma vez, antes de eu sequer saber que eu esperava uma menina, ela disse em uma das minhas muitas paralisias do sono, ela será minha. Amigos, vocês não sabem o quanto eu chorei ao acordar e sentir aquela dor no meu coração, pensando que algo aconteceria à minha filha, que ainda nem sequer havia nascido. Em uma outra ocasião, eu vi aquela mulher ao lado da minha cama. Eu estava do lado que ficava encostado na parede e meu marido estava do outro lado da cama. Eu não posso dizer se foi real ou se foi produto de alguma paralisia do sono muito forte, mas quando eu a vi, ela se aproximou e começou a me puxar pelo pé. Eu não conseguia gritar e nem me mover e quando eu pude fazer isso, eu já estava à beira da cama prestes a cair. Obviamente, não havia ninguém ali, mas dessa vez meu marido acordou e notou assim como eu que havia um grande frio no quarto e um ambiente particularmente pesado. Muitas noites aconteceram coisas tão terríveis que eu quase perdi o meu bebê duas vezes, mas graças a Deus isso não aconteceu e a minha filha nasceu saudável. Mesmo com ela em casa, continuávamos sentindo aquele ambiente tão ruim em nossa volta. ouvíamos coisas no teto e às vezes batiam a nossa porta e assoviavam do lado de fora. Meu marido se levantou várias vezes para ver se era alguém, mas nunca havia ninguém. Certo dia tivemos a visita de um amigo do meu marido junto com a sua esposa. Eu, contente pela visita, a levei para o quarto da minha filha para mostrar a decoração. Ela entrou e disse que tudo estava muito bonito. ficamos lá por alguns minutos, mas de repente ela saiu quase correndo, bem calada. Ela não me disse nada e parou ao lado do marido, o agarrou pelo braço e gritou como uma louca para que ele saísse e ele, sem saber o que estava acontecendo, obedeceu e eles foram embora. No dia seguinte, ela me ligou bastante envergonhada e me contou o que havia acontecido. Ela disse que no canto do quarto, ao lado do berço da minha filha, havia uma sombra muito clara de uma mulher e que ela parecia não ter rosto. A partir desse dia, eu decidi não estar mais naquela casa. Eu não suportava a ideia de que algo pudesse acontecer à minha filha. Luciano, praticamente todos os dias, eu ia para a casa da minha mãe assim que meu marido saía para trabalhar e eu voltava sozinha quando ele retornava. Foi assim por vários meses. Quando eu estava lá, eu rezava porque eu sentia muitas presenças sinistras naquela casa. Quando minha filha tinha cerca de um ano e meio, ela falava no espelho várias vezes e balbuciava coisas. Eu dizia, é você que está falando, meu amor. E ela respondia, não, mamãe, é uma menina. Mas é claro que todas as vezes que eu ia verificar, não havia ninguém além de nós duas. Por um tempo, ela acordava chorando quase todas as noites e apontava para um ponto do quarto e ficava olhando fixamente para ele. Mais tarde, quando minha filha completou três anos, mudamos para nossa própria casa e na primeira semana lá, eu tive novamente problemas com paralisias do sono, mas foi em um desses momentos em que eu não conseguia me mover que pela primeira vez eu vi o rosto daquela mulher. Ela tinha olhos grandes e negros que na verdade se pareciam mais com dois buracos escuros. Naturalmente, eu acordei chorando e gritando e curiosamente, dessa vez, meu marido também havia sonhado com ela, mas em seu pesadelo, ele a viu embaixo da cama e antes que eu lhe dissesse qualquer coisa, ele a descreveu exatamente como ela era. Ficamos tão assustados que fomos pegar nossa filha e rezamos até dormir. No dia seguinte, chamamos uma pessoa para orar e abençoar a casa e cada um dos quartos. Naquela noite, eu tive outro pesadelo difícil de esquecer. Eu estava na minha cama e pude ver um menino careca ou alguém muito pequeno parado ao pé da cama, me dizendo para não ter medo. Ao mesmo tempo, algo alongado como uma cobra descia por um canto do quarto transformando-se em um demônio, exatamente como os pintam nos filmes. E essa monstruosidade me disse que me levaria com ele. Enquanto isso, o menino de pele pálida e sem cabelo começou a subir na cama. Ao acordar do sonho, a minha filha estava de pé no canto, exatamente onde o menino havia subido. Eu acordei meu marido sentindo que o quarto estava terrivelmente frio e nós queríamos sair de lá, mas por alguma razão e por mais incrível que pareça, a porta ficou presa e nós não conseguimos sair. Ficamos presos no quarto pelo resto da noite. Felizmente, não houve mais incidentes durante o que restava da noite, mas o mais estranho é que no dia seguinte a porta se abriu como se nada tivesse acontecido. Luciano, no mês passado, no dia 18, no aniversário da minha mãe, eu vi a minha bisavó materna que morreu há 35 anos e que eu nunca a conheci. O estranho foi que a minha mãe havia sonhado com ela na noite anterior e minha bisavó disse que a visitaria. Quando eu perguntei quem era a mulher que estava com ela, minha mãe me disse que ela estava sozinha e que naquele momento não havia ninguém com ela. Quando eu descrevi a figura que estava ao lado dela, minha mãe me disse que eu estava descrevendo a sua avó. Luciano, eu senti e vi mais fenômenos semelhantes. Minha tia diz que eu sou sensível aos espíritos e coisas assim e que isso é um dom, mas eu preferiria não tê-lo, pois eu vivo com medo e sempre sinto que algo me segue. É tenebroso, é horrível e isso não é vida. Eu agradeço por ler o meu relato. e o meu relato. Então,